Uma criança de dois anos morreu neste acidente na rua Sente de Setembro, no centro de Palmas, na noite de sábado. Um vídeo de câmaras de segurança mostrou o momento do impacto. No carro, que acabou tombando, estava a mulher e o filho de dois anos, que infelizmente não resistiu e morreu no local. Segundo informações, o motorista do outro carro envolvido no acidente teria deixado o local, mas foi localizado. A mãe da criança foi conduzida ao hospital e não corre risco de morte. A polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram atendendo a ocorrência e o corpo da criança foi conduzido ao IML de Pato Branco e liberado aos familiares para o sepultamento.